Me chame do que quiser De herói ou de vilão Só tô na minha correria Em busca do ganha-pão Acha ruim quem quiser Não pago pau pra político Que me mantém de pé Minha fé em Jesus Cristo Não devo nada a ninguém Muito menos a você Farto ação pro meu povo Pra aparecer na TV Cultura tá esquecendo E nós ninguém não investe Olha só quantos moleque Já assinou o 5x7 Tô falando a verdade Não jogo palavra ao vento Quero ver se sexta base Cameniza o sofrimento Daquela tia que o filho dela Se desesperou Falta de emprego Trabalho Cometeu Foi um ladrão Saúde pra nós é falha A oportunidade é zero Os menores de faca São mantos rival pro cemitério Quando o clima fica tenso Investe só na polícia Investimento em arma Dinheiro se desperdiço Menos arma Mais emprego A quebrada pede paz Já pensou todos trampando Ninguém ia roubar mais Não confunda minhas rimas Eu não sou de facção Apenas um mensageiro Da quebrada Mutirão Viajando no mundão Em busca de oportunidade Já que eu fui esquecido Na minha própria cidade Entreguei vários currículos De nada adiantou Várias vezes me encontrei Em clima desesperador Sem essa de ser doutor Faculdade é ilusão Quem mora na minha quebrada Sabe como é as condição A necessidade é foda Aperta o coração Lembro do barra calagano E minha mãe na oração Vi o crime bem de perto Alta as porta pra eu entrar Meu sonho é maior que isso Minha mãe vou orgulhar Sei que eu não sou Jesus Nem trago a solução Só quero ver os menor Evitar cadeia e caixão Culpa da corrupção Vários manos se perdeu Mas vou lutar e rimar Salva todos mano meu Quem sabe O meu rap rolando No seu barraco E no ouvido dos menor E assalto sendo evitado Mas aí todas quebrada E pra todos garotão Larga essa vida bandida Famosa vida de cão Vivendo na escuridão Nosso brilho é Jesus Deu o filho dele inteiro Pra morrer com nós na cruz Fé no pai moleque doido Não entra em desespero Muita fé em Jesus Cristo Mesmo dando sem dinheiro Se pedir um sonho a Deus Tem que saber construir É ele que te dá forças E coragem pra seguir Tô correndo pelo certo No certo eu vou andar Paciência é a chave Me ponho no meu lugar Tô ligado que a caneta Pesou aqui no papel Mas você lembra de nós Só depois que vira réu Pode falar mal do rap Mas não sabe a verdade Só queria um país Com pouco de igualdade Oh 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 hopefully no Eu vou andar com elle Eu vou andar com ontem Eu vou andar com si surpreita Eu vou andar com o papel Eu vou andar com o papel Mas você lembra de nossa Mas não sabe o motivo Pois você lembra de sua mãe Eu vou andar com o papel